E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Mais um corte da CPI do Board Games do Top 50 do Ludopedia. Eu convidei o Gustavo do Gambiarra Podcast e o Rafa do Lost Talk em CorujaCast pra gente definir se tá bacana o Top 50 do Ludopedia ou não com aquela regra que vocês já estão acostumados da CPI, baseada em nada. Simplesmente pela diversão e pela zoeira. Mas antes de começar a falar o vídeo, eu tenho que dar um recado pra vocês aqui. Começou o Prêmio Ludopedia e na descrição do vídeo tem um link pra você poder votar no Aftermath, na mídia audiovisual e na mídias sociais, redes sociais pra você fortalecer o Aftermath, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então vai na descrição do vídeo, clica nos links, vota a gente lá no Prêmio Ludopedia. E se você quer fortalecer a nossa criação de conteúdo, vai lá no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer um dos três planos que ajuda a gente absurdamente. E assim que você escolher um plano, você já entra no nosso grupo do WhatsApp e participa de sorteios mensais aqui no canal. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima no sul do Brasil, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra você. A Turnos, que faz umas bolsas iradas, inclusive que eu sorteio aqui no canal todo mês pra quem é apoiador e tá chegando a coleção nova aí, muito maneira, muito bacana. E a Grula 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele joinha na confiança e compartilha pra jornada de divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara, até mais. Show de bola. O próximo da lista é aquele que tenta, mas não consegue. Já teve a primeira, já teve a segunda edição dele. A única coisa que esse jogo consegue fazer é distribuir raiva entre as pessoas. Fazer as pessoas passarem vergonha na mesa de jogo. Fazer as pessoas não se sentirem bem, se sentirem indigo na mesa de jogo. É um jogo que precisava de... Já tá na segunda edição e mesmo assim não é o melhor jogo de fazendinha que existe no mercado. Então, pra mim, eu pego o agrícola e boto no tá de sacanagem. Eu acho um absurdo um jogo que não entrega o que promete, que é um jogo de fazendinha, estar nesse top 50 ainda. Não faz o menor sentido ele estar aí. Não faz o menor sentido que ele esteja aí. Deputado Rafael Coelho. É... Eu queria dizer que o deputado, o colega do deputado Gustavo é fanboy do senhor Alexandre Fister. E esse que vos fala é fanboy de Uwe Rosenberg. Então, temos uma questão aqui que envolve um pouco mais que política, senhor deputado. Envolve sentimento. Dito tudo isso, agrícola é o melhor jogo de fazendinha e é top 50 pra sempre. Caraca! Eu vou entrar no meio, então, hein? Posso fazer a média aí, né? Vai lá, por favor, deputado. Não acho que é o melhor jogo de fazendinha. Não é o melhor jogo do Uwe Rosenberg. Com certeza não é. Mas é um jogo que ele merece. Ele já esteve top 1 no BGG. É um jogo extremamente competitivo. Se você pegar a galera jogando campeonato de agrícola no exterior, é piração louca. É piração. E o brasileiro deu valor dele. O brasileiro soube votar nele como um jogo de fazendinha. Talvez com um pouco mais do que deveria. Mas eu acho que ele merece. Mas eventualmente ele cai. Porque eu acho que cada dia mais o Uwe Rosenberg consegue pegar aquilo que ele já fez. E ele mexer na fórmula. Ele melhorar a fórmula. Ele adicionar coisas novas. Então eu vejo que o Uwe... Ele tem algo. Porque o Uwe é estatístico, né? Ele pega o resultado das coisas que ele faz. E ele vai melhorando. Então eu acho que o agrícola merece por tudo que ele representa. E realmente eu gosto muito do agrícola. Mas ele vai cair. Até a hora que chegar o Uwe fala assim. Agora eu tenho o agrícola 4.0. Aí já era. Aí o agrícola morre. Ele faz um agrícola na lua. E acabou. O agrícola em Marte, né? O agrícola em Marte vai ser foda, hein? Beleza. Essa vai ser com a arte do Matt Damon, né? Então vai, vai, vai. Vamos abrir aqui a enquete. Mas a sociedade civil pode votar no chat aí no Top 50 para sempre. O chat pode ficar à vontade para concordar comigo mais uma vez. Pela quarta vez aqui em Unânime. Estou aqui representando mais uma vez o povo. O povo brasileiro. Você que está vendo. Você sabe. Você sabe. Que agrícola merece ser Top 50 para sempre. Tá bom. Vamos lá. O próximo da lista é o Tick to Ride Europa. Para mim é o melhor Tick to Ride de todos que tem. Ele tem uma variação muito boa ali. Gosto bastante dele. Só que eu tenho certeza que se ele não tivesse sido vendido no Brasil, ele não estaria no Top 50 do Budapindia. Eu não vejo brasileirinho comprando o Tick to Ride Europa lá fora e trazendo para cá. Eu acho que o cara que já comprou o Tick to Ride, ele já tem o dele. Ele não ia se preocupar em ter um Tick to Ride Europa se ele não entrasse numa loja e encontrasse ele para comprar. Então, por mais que seja meu Tick to Ride preferido, para mim ele só está aqui porque ele foi lançado no Brasil. O deputado Rafael Coelho. Exatamente isso. Ele já é uma variante, para usar aqui os termos da série Locke, uma variante do Tick to Ride tradicional. Então, sem um, o outro não existe. O outro já está aí vendendo igual água há quase 20 anos. Mais de 20 anos, na verdade. Então, não tem o que fazer, gente. É isso aí. Está aqui o que lançou no Brasil. Porque se não tivesse, o pessoal ia jogar o outro Tick to Ride e danse o Europa. É isso que ia acontecer. Também não adiciono nem acrescento. Concordo que o Tick to Ride, ele vai vender se você lançar. Provavelmente, se você fizer um Tick to Ride Brasil, Tick to Ride qualquer país, Suriname. Bate, bate. A galera vai acabar pegando. Tem a galera que segue, conheço uma galera aí que ama a série Tick to Ride. Mas o Board Gamerinho Afegão Médio, ele vai pegar o que tiver. Ele vai pegar o Tick to Ride Estados Unidos lá, vai fazer horrores com ele. E está sucesso. No meu caso, eu peguei o Países Nórdicos. Para mim, o Países Nórdicos é o bom. Os outros, para mim, é indiferente. Mas por que, deputado, o Nórdicos é bom? Depois que a senhora fez aquela viagem para a Finlândia, para a Suécia... O dinheiro público. Com o dinheiro público. Com desculpa, nobre deputado Rafael Coelho, que era para melhorar a educação do Brasil. Foi para a Finlândia, foi para a Dinamarca, Suécia. Aí ele volta dizendo que o melhor é o Nórdico. Tem alguma coisa aí, deputado. Tem uns 60 dias em Helsinki, deputado. Isso aí, pagando mais caras na bebida lá, que o governo regula a bebida lá. Aqueles comunistas lá. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Para mim, é só porque ele é mais bonito. Eu gosto do mapa bonito e joga em dois e três, está bom. Você vai estar defendendo a beleza do ponto de vista a Ariano? É isso mesmo que você está falando aqui? É que o pessoal branco, louro? É isso? O bagulho é azul. É isso que você está defendendo aqui. Para, vai dar merda. Para, para. Daqui a pouco eu estou tendo que explicar a coisa que ele tem que explicar na internet. Olha só. Teve um podcast maior que caiu para o menos. É, é, é. Olha só. Vamos aqui para o resultado da enquete do Agrícola. O resultado da enquete do Agrícola merece, mas cai. Boa. Merece, mas cai. Então, está bom. O Agrícola vai para o merece, mas cai. E, ó, digo que o Top 50 empatou com um tal de sacanagem, tá? Só para nós. Ó. 29% para cada um, velho. Polêmico, polêmico. 41% para merece mais cai. Vambora. Vambora. É, o próximo da lista. Esse aqui foi um queridinho do brasileiro pouco antes da pandemia. todo mundo em mim ia começar. Todo mundo queria, todo mundo falava. Ah, eu quero jogar na minha cara, jogar na minha cara. Ah, eu peguei o financiamento coletivo. Ah, é a escola italiana. Ah, joga a escola italiana na minha cara. Ah, eu quero mais, eu quero não sei o que. Piriri, piriri, pororó. Que é o Barrage. O Barrage. Eu não joguei o Barrage, mas eu posso opinar, porque eu tenho um poder para opinar. Então, eu posso opinar. Para mim, o Barrage, ele é um bom jogo. Pelo que os meus amigos falaram, pelo que o meu gabinete, que me ajuda a trabalhar diariamente, falou que ele é bom. Mas, para mim, um dia ele cai mais ainda. Então, para mim, ele merece, mas um dia cai. Deputado Fabrício não tem provas, mas tem convicção. É por isso que ele está... É isso. Deputado Rafael Coelho. Eu tenho provas e convicção, porque joguei, já o tive, já o vendi. Foi uma venda a jato. Como falei mais cedo, para mim, Zoukin ainda é o melhor italiano. Embora a Barrage tenha boas inovações, dito isso, merece. Mas cai. Acho que é a unanimidade aqui, Otão. Porque, para mim, eu acho que ele merece mais cai. Porque vai sempre entrar ali um Luciano e vai fazer um jogo novo. Agora fez o Golem. Cada hora ele vai aparecer com uma coisa nova. E aí, esses jogos deles parecem que eles vão ficando um pouco para trás. Porque, novamente, eu vejo essa galera dos italianos pegando fórmulas que eles usaram. dinâmicas que eles curtem usar nos jogos deles. E eles vão melhorando ao longo do tempo. Acho que é natural, como designer, você tentar buscar aquela perfeição inalcançável. Então, eles vão, putz, agora eu vou fazer um negócio diferente. Mas ali, no core do jogo, você tem aquela coisa de você ter poucas rodadas, ter poucas ações, ter muitos caminhos, mas você vai ter que improvisar ali na hora, reagir a muitas coisas. Então, para mim, ele merece, mas ele cai. Então, ele fica, não merece, mas cai. Pode ficar aí tranquilo. Ou a gente precisa abrir votação, não, né? Vamos embora. Anonimidade. Vamos embora, porque daqui a pouco temos que almoçar, hein? Porque hoje, eu ouvi falar que a comida hoje no cenário está sensacional. Aí sim. Vamos lá. Próxima votação. Esse aqui, meu Deus do céu. Esse, o designer quis pegar tudo que ele tinha feito de bom e cagou o jogo para mim. Isso é minha opinião. Para mim, ele não deveria estar no top 50. Para mim, Maracaibo está de sacanagem. Opa! Ô, louco, bicho. Maracaibo está de sacanagem. Deputado Gustavo Lopes, que eu sei que o senhor tem certo apelo pela cidade aí da Comunidade. Olha, eu não acho que ele só está aqui porque ele não lançou no Brasil, porque na época que ele lançou, uma galera que eu conheço pegou o jogo fora, não sei o que, não sei o que lá. Mas, eu não acho hoje que ele deveria estar no nosso top forever. Eu gostei muito do Maracaibo, joguei muito. Acho que foi o jogo que eu mais joguei em 2020. Mas eu acho que ele eventualmente vai cair. Porque, novamente, o Pfister cada vez mais, ele pega... Eu estou repetindo igual o deputado mesmo, não é? É basicamente o mesmo texto. O cara faz o que ele tem de melhor e ele vai melhorando isso com o tempo. O Pfister descorrega, com certeza ele escorrega, mas eu acho que ele merece, mas ele cai mesmo... Ele vai ter um up, provavelmente, vai ter expansão, tabuleiro dual layer, que a galera pira, tabuleiro dual layer, se encaixa assim, não sei o que, não sei o que lá, poder variado, não sei o que lá. Ele vai dar uma subida, mas, eventualmente, esse hype vai começar a cair e aí ele vai cair. Então, ele merece, mas ele cai. Curioso, hein, deputado? E aí, Gustavo? Eu acho que é curioso que esse jogo, se tivesse uma categoria que, assim, ele só não está mais alto porque lançou do Brasil, seria esse jogo. Porque, com a versão brasileira, ela teve aquelas polêmicas da produção, né? E teve um raiva, um xingamento da nada em cima do jogo, por conta da produção, que não é uma coisa que está diretamente ligada mecanicamente, né? E, na época, a MIPA, inclusive, repôs as cartas lá que vieram com o problema, pelo menos a nossa cópia repuseram bem rápido. Então, dito tudo isso, chegou aqui pra nós o Bruno, que detém a cópia, não joguei. Então, portanto, não tenho provas, mas tenho convicção de que não era pra estar nem no top 50 esse negócio aí. Então, o jogo bom desse cara aí é o... Tá de sacanagem. É isso. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. O bom desse homem aí é o dos boi. É o dos boi. Denúncia. Denúncia. O próximo... Fala, pode falar. Fiz um conchave com o Fabrício nessa filha da hora pra não jogar pro chat. Tô vendo. Tô vendo. Vamos lá. O próximo é aquele que realmente é o melhor jogo do Uwe Rosenberg de Fazendinha, que é o Caverna. E pra mim ele entra no top 50 pra sempre. Pra mim não tem como duvidar. O Caverna é o melhor jogo de Fazendinha do Uwe Rosenberg. Ele merece estar aí. Não tenho completão, mas tá chegando a expansão aí. Eu tô de bobeira com essa expansão que vai trazer ali poderes variados pros jogadores. Mas enfim. Gustavo Lopes. Deputado Gustavo Lopes. Nobre deputado Gustavo Lopes. Só o pígono sobre o Caverna. Eu acho que o Caverna, ele só está aí porque ele foi lançado do Brasil. Porque eu não vejo, que nem o Fabrício falou, eu não vejo o board gameirinho afegão médio. Vou importar o Caverna. Não. Eu vejo a galera que é o caverneiro importando o Forgottenfall. Tá aí na tela. Eu acho que a expansão é mais importante do que o jogo nessa CPI. Então, o jogo raiz, base, se não tivesse sido lançado aqui, ele não teria tido o hype que ele teve. E, digo mais, ele só está sendo recolocado no mercado por conta do hype que ele teve no passado por ter sido lançado no Brasil. Então fica a denúncia aí. Deputado, o que o senhor falou não faz o menor sentido. Pense que você vai mudar de opinião sozinho. Essa última frase aí que o senhor falou aí não tem condição, seu deputado. Bom, sobre Caverna, eu falei mais cedo que eu achava a Agríplica o melhor jogo de fazenda. Porque, para mim, essa expansão faz o Caverna sair da categoria jogo de fazenda. E eu acho que a Caverna, com essa expansão, é um jogo melhor que a Agríplica. Aí é preciso perguntar para os nomes, deputado, o seguinte. Esse número 37 está no Dupide. Estamos considerando que vai usar essa expansão ou não? Para mim, deputado, é como está definido no estatuto lá. É o jogo. Até porque eu tenho só o que nem tem aqui. O senhor está botando, tirando o seu da reta e colocando tudo nesse estatuto. Bom, se é sem a expansão... Tirando o seu da reta e colocando tudo nesse estatuto. É estranho, né? Se é sem a expansão, merece mais cai. Se for com a expansão, é top 50 para sempre. É como você já falou que não é. Merece mais cai. Então temos um impasse triplo aí, né? Temos um impasse triplo. Então vamos à votação, nova enquete, Agrícola. Agrícola. Top 50. Acho que o povo nunca votou tanto. Vamos votar Agrícola de novo. Não, não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É porque é tudo igual, né? Olha aí. Aí ofendeu. Eu que sou um clérigo do uvenismo, fico ofendido com essas coisas. Lançado no Brasil. Pô, tem completão. O cara está nessa. Completão. Vai tirar a mão, né? Eu tenho que a caverna virou quadro na minha parede, inclusive. Merece mais cai. Beleza. Dois minutinhos aí para a sociedade civil votar enquanto a gente puxa o próximo. O próximo, recém-chegado, é um produto nacional devido à sua importância para ser lançado aqui. Ele seria um jogo que, se fosse lançado lá fora, o brasileirinho compraria também. Sacou? Ele faria sucesso também. Para mim, para mim. Ele ainda não merece ser um top 50 para sempre. Talvez no Brasil. Não. Acho que no Brasil ele merece ser top 50 para sempre. Estou falando de Brasil imperial. Top 50 para sempre. Gustavo Lopes. Eu gostei muito do Brasil. Acho que no começo de 2022 aí foi o jogo que eu mais joguei. A gente queria jogar com todos os monarcas. Aí vai para um lado, faz um negócio diferente, usa os poderzinhos, pá, não sei o quê. Mas eu acho que a gente está num momento de muito furor, né? Essa coisa do brilho. Todo mundo recebeu o Brasil em começo do ano, finalzinho, né? Eu recebi em dezembro, mas só joguei em janeiro. Pá, nossa, que coisa maravilhosa, não sei o quê, não sei o que lá. Eu acho que ele precisa se assentar um pouco mais. Então, por falta de uma categoria intermediária entre top 50 forever e merece mais Kai, eu vou jogar no merece mais Kai. Porque lá fora ele está indo bem. Então não é porque ele está sendo lançado só porque lançou no Brasil. É o contrário, na verdade. Ele está sendo um furor lá fora também. Eu tenho visto gringo falando bem do jogo, pá. Então, eu acho que, assim, está muito seco ainda, né? Está muito, vamos dizer assim, faz pouco tempo que o jogo lançou para ele se consolidar. Então, eu acho que, assim, pela posição que ele está hoje e pelo tempo que precisa, eu colocaria no merece mais Kai. É. O seu pensamento funcionaria muito bem se fosse no exterior, no nome de deputado. Mas aqui, na nossa pátria mãe, nós precisamos valorizar nosso sentimento nacional. Mas, caralho, para com essa porra. Vamos embora. Ai, ai, ai. Olha onde você vai, deputado. O Rafael Coelho, por favor. Sua opinião é sobre o jogo. Então, agora, Ana, eu acho que eu vou ser linchado aqui. Queria pedir desculpa à sociedade brasileira, mas eu acho que o Brasil está de sacanagem. Não é porque o jogo é ruim, veja bem. Eu acho que, talvez, está entre os três melhores jogos brasileiros de todos os tempos. Que já foram feitos por design brasileiros. Mas eu consigo enxergar pelo menos uns 20 jogos que estão fora do Top 50 que eu colocaria no Top 50 no lugar do Brasil. Eu acho que é muito cedo, como o Gustavo disse. Ou o próprio Anácaro que ele está apontando ali. Nome de Spiches, Alquimista. Um monte de jogo muito bom que está fora. E que, sinceramente, eu acho que o Brasil é muito bonito, é muito bem feito. Mas Top 50 é muito. Está de sacanagem. Então, vamos lá. Antes de a gente abrir a nova enquete, que é Top 50... Calma aí que, porra, a resolução do meu mouse aqui bombou. Gente, como é que eu vou fazer para baixar? Agora baixou, beleza. O Caverna, ele empatou em Top 50 e merece mais. Então, merece mais cai. Bem, então vamos botar ele no mais baixo, né? É, acho que é justo. Empatou, virou de baixo. Apesar de não concordar, concordo. Tá bom. O Brasil ficou como? O Brasil... Está de sacanagem. Top 50 merece mais cai. Top 50 merece mais cai. Tá. Eu queria me defender do chat que disse que eu coloquei lá só porque é nacional. Mentira. Não é verdade. Porque, para mim, por exemplo, Cosmos entraria no Top 50. Para sempre. E é nacional. Não. Não. Ok. Vamos puxar aí a próxima, a próxima. Cadê você? Tá bom. Esse aqui, para mim, é mais um merece mais cai. Porque o brasileiro ia comprar ele porque o brasileirinho virou fanboy dos italianos. Então, quando ele foi lançado lá, o pessoal ia correr atrás. Mas, mesmo ele sendo lançado no Brasil, ele faria um certo burburinho por aqui. Para mim, ter o Tioacan merece mais um dia cai. Gustavo Lopes. Eu acho que ele não é bonito o suficiente para o brasileirinho ter importado. O brasileirinho que gosta daquele jogo. Que tem as engrenagens. Eu faço o tesouro, que tem engrenagem, pau, brinquedo, pequeno com o negócio. Agora, o Teotihuacan, aquela pirâmide, né? É o Mahjong, né? É aquele Mahjong. É isso aí. Eu acho que ele não pegaria o suficiente. O brasileirinho fala assim, pô, tem vários jogos italianos, pá, vou pegar esse cara. Não. Eu acho que ele só está aí porque ele lançou no Brasil e também porque não deu tempo ainda de esfriar, né? Porque o Teotihuacan ainda está... Ele já esfriou, né? Sempre tem uma expansãozinha, né? Vai chegando outra expansão e outra expansão. Então, assim, pelas expansões, eu acho que ele merece mais cai. Mas o jogo base, por si só, eu acho que ele só está aí nesse miolo porque ele foi lançado aqui no Brasil. Para mim, é mais um, tá de sacanagem, tá? Já vou adiantar aqui. Porra! Tá de sacanagem. Não, dos italianos que eu joguei recentemente, eu joguei até a primeira vez e falei, é, legal. Eu joguei a segunda e, porra, por que eu não estou jogando Zolkin? Sabe? Exatamente. Tem sentido nenhum para mim. Tá de sacanagem. Top 50... Não é que é ruim, gente, mas 50 é pouca coisa. Não dá para o cara ficar lá em cima, entendeu? Para mim, tá de sacanagem. Beleza. É, Brasil ficou no Merece, no Merece, mas cai. E agora vamos ter que votar no Teotihuacan ainda. Tá ficando difícil. É, a gente não consegue mais definir nada. Tá difícil. A gente não consegue passar uma emenda a mais, deputado. Teotihuacan. É o próximo, então? Deixa eu ver aqui o que é o próximo. Nossa, mãe. Ai, 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 ai. Eu vou sair de rede hoje, hein? O Brasil merece mais... Não, ainda bem que você está comigo, relaxa. Tá de sacanagem. Vamos lá. O próximo. O Viticulture. O Viticulture é um dos meus jogos que eu gosto bastante. Para mim é um ótimo euro. Um ótimo euro de entrada. Um ótimo euro suavezinho para você jogar ali. A expansão ali dá um tchararã a mais. Que dá uma ajuda ali na melhorada e tal, não sei o que. Tá. Mas eu não vejo o brasileiro comprando detrás dele lá de fora. Do nada assim. Ah, lançou o Viticulture lá fora. Ah, vamos comprar o Viticulture. Não. Para mim, ele só está no top 50. Só está no top 50. Porque ele foi lançado no Brasil. Senão ele não estaria no top 50. Só que ele não estava... Ele não seria, tipo, visto pela sociedade como uma opção de jogo. O brasileirinho médio não ia fazer lá o pedido na Cool Stuff e nesse pedido estaria o Viticulture. Ele só está aqui porque é a versão completona e porque foi lançado no Brasil. Se ele não fosse lançado no Brasil, ele não estaria no top 50. Então é onde o Viticulture entra para mim. Deputado Rafael Coelho. Então, o Viticulture é um caso curioso. Porque ele é ainda mais alto no ranking do BGG, né? É 24, acho. Sim, ele bomba no BGG e bomba também. É curioso porque eu acho chato pra caralho o jogo base. O jogo base do Viticulture, pra mim, é totalmente insosso. Não tem goa de nada. O senhor não respeita o novato. O senhor não respeita as pessoas que estão chegando no hobby. O senhor só pensa... O senhor acabou de falar mais cedo que esse pessoal também não entendia nada por causa do Tikal. Agora o senhor está falando que eu não respeito o meu novato. O Viticulture, ele é ótimo pra quem está chegando. Pra você dar a mão e mostrar que tem um workplace. Eu concordo com isso. Ele é realmente um bom jogo de entrada. Mas tem jogo de entrada melhor pra top 50. Mas a gente não está analisando o melhor ou pior. A gente está analisando aquele que abraça a comunidade brasileira. Aquele que diz pro brasileirinho que ele merece estar entre os 50 melhores. Sacou o caralho. Saiu o resultado do ter o tio a cama, né? Sacanagem, hein, gente? Sacanagem mesmo, hein? Obrigado mais uma vez. Aí, do nada, do nada subiu. Tantarã, 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 tantarã. Saiu, gente. Está difícil. Saiu o resultado do teu tio a cama. Tá de sacanagem. E, meu irmão, lavada, mané. Porque o outro, sabe? O 71% do teu tio a cama. Tá de sacanagem no top 50. Eu não preciso de expansão. Ele tem tudo na caixa. Não chama edição essencial. Eu fui lá, comprei edição essencial. Aí, jogamos. Uma, duas, três. Não. Não rolou. Caralho, eu vou entrar agora aqui e vou perguntar o sentido de essencial. Aí vem o brother. Aí vem o brother e fala assim, não, mas... Tem que ter. Tem que ter expansão. Se você não jogou com o Tuscan, você jogou errado. Então, tá de sacanagem. Então, por que o essencial e o Tuscan não estão dentro também? Exato. E se fosse bom, chamava vinhos. Opa! Eu também concordo. E aí, acabou de repetir. Vamos lá. Vamos discutir sobre uma coisa aqui. De acordo com o Aurélio, tá aqui. Essencial. Adjetivo de dois gêneros. Que é inerente a algo ou alguém. Que constitui o mais básico ou o mais importante em algo. Fundamental. Mais importante em algo. Fundamental. Então, de tudo que existia de VT Country, ele pegou o que era mais importante e colocou em um. Ele tava errado. Fica a denúncia. Tava errado. Você vai ter que ter o tabuleiro. Tem que ter o seu quê? Mas isso foi depois. Eles decidiram juntar. Não, não foi não. Não foi não que ele tirou elementos da expansão do Tuscan pra botar na caixa essencial. Vocês precisam ter um coração mais lúdico. Vocês estão muito... A gente tem que trazer informação. O senhor está disseminando fake news aqui, deputado. Não, não. Procuro o que é essencial lá. Tá de sacanagem. Bota o Fabrício no tá de sacanagem. Tá bom, então. Tá caindo, Fabrício. Vocês botaram no tá de sacanagem, então. Tudo bem. Então, VT Country no tá de sacanagem. O próximo, eu não vou nem falar nada, é Marco Polo tá de sacanagem. Não tem nem o que desenrolar. Que isso, não. Que isso, que isso. Marco Polo 1 é tá de sacanagem e não tem nenhum outro lugar que ele mereça estar que não seja no tá de sacanagem. Onde está o 2, deputado? Pergunta onde está o 2. Tá no Merece Mascai. Então, vamos botar logo abaixo o 1 aí, que é onde ele cabe mesmo. Não tem outro jeito. É pior do que o 1. Não, não é pior do que o 2. Isso aí. Não precisava de 2. Só o 1 estava bom. O deputado Gustavo. Mas como o VT Country, eu vou dar essa colher de chá. Então, como o VT Country está junto, então... Vou aceitar. Vou aceitar e silêncio. Beleza. Fica no tá de sacanagem, então. O próximo é o Trajan. E por ser um... Mesmo sendo um bom jogo do Feld, ele só tá aqui porque ele foi vendido no Brasil. Se a Gigante não tivesse trazido ele, não tinha rolado, não estaria aqui. Ponto final. Fato isso. Fato. Acompanho. Porque ele é feio demais. E se ninguém olha pra capa do Trajan e fala... Nossa, eu vou importar essa porra. Olha que caça. Que jogo maravilhoso. Não, não. Embora eu ache o Feld mais gostoso de jogar hoje. Mas eu também acho que... Se ele não estivesse aqui, não tava aí, não. O Nani. Então é isso aí, né? Se está aqui, se não fosse passado no Brasil, não estaria aqui. Beleza.